Salve a santona de nós, até o aberto do Jesus. Salve a santona de nós, até o aberto do Jesus. Salve a santona de nós. Salve a santona de nós. Meditativo, oracional, que nos ensina tantas coisas, mas nos ajuda a perceber que Deus é conosco através dos santos, que nos precederam no caminho da santidade. Então, vivamos este quinto dia, nesta terça-feira, esse espírito de oração e de meditação para que juntos cheguemos à vontade de Deus. Iniciemos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Peçamos as luzes do Espírito Santo, peçamos a ciência do Espírito Santo sobre nós, para que Ele nos conduza a meditar, a refletir, a rezar um pouquinho neste momento. Rezemos juntos. Ó Espírito Santo, ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que eu devo pensar, o que eu devo dizer, o que hei de calar, o que hei de escrever, o que hei de fazer, como hei de fazer, para a vossa glória, para o bem das almas e a minha própria santificação. Ó meu bom Jesus, em vós eu ponho toda a minha confiança. Ó Espírito Santo, respira em mim, para que seja santo o meu pensar. Impelir-me, ó Espírito Santo, para que seja santo o meu agir. Atrair-me, ó Espírito Santo, para que eu ame o que é santo. Fortalecer-me, ó Espírito Santo, para que eu proteja o que é santo. Fortalecer-me, ó Espírito Santo, para que eu jamais perca o que é santo. Amém. Qual a prece que você está suplicando nesta novena à Santana? Qual é a súplica que brota do teu coração nesse espírito de confiança? De como Maria se coloca aos pés e Ana e Joaquim para pedir, sabendo que Ana está com os ouvidos atentos às nossas preces. Então vamos juntos oferecer a Deus este culto, esta novena, oferecendo a Ele a prece do nosso coração, a pessoa por quem você está pedindo, ou até mesmo a necessidade urgente da sua vida. Juntos vamos rezar e oferecer esta novena. Eu vos ofereço estes cultos, estas pobres orações. Peço-vos, deis cumprimento às minhas deprecações. A vossa Filha Santíssima, doce Mãe dos pecadores, rogai e peço ao vosso neto, nos conceda os seus favores. Para que lá nesse céu, a mão direita de Deus, cantemos perpetuamente eternos louvores seus. Oremos, Senhor, Deus de nossos pais, que concedestes à Santana a graça de dar a vida à Mãe do vosso Filho Jesus Cristo. Fazer que por sua intercessão alcancemos copiosas bênçãos e a graça da salvação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Hoje nós vamos ter como tema Santana e o Divino Filho. Ontem, no quarto dia, nós meditávamos Santana e o Eterno Pai. E hoje nós meditamos Santana e o Divino Filho, o seu netinho Jesus Cristo. E para poder meditar sobre esse tema, nós vamos tomar como passagem bíblica Atos, capítulo 4, versículos do 10 ao 12. Atos, capítulo 4, versículos do 10 ao 12. Ficais sabendo todos vós e todo o povo de Israel. Foi em nome de Jesus Cristo Nazareno que vós crucificastes, mas que Deus ressuscitou dos mortos. Por ele é que esse homem se acha são, em pé, diante de vós. Esse Jesus, pedra que foi desprezada por vós, edificadores, tornou-se a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Meus irmãos e irmãs, quando a gente medita esse tema Santana e o Divino Filho, que nós poderíamos até dizer Santana e o seu netinho Jesus Cristo, nós não estamos nos referindo a uma passagem bíblica que fale alguma narração de um momento que Ana teve com o seu neto Jesus Cristo. Nós sabemos, pelos evangelhos apócrifos, que Ana ainda chegou a ver Jesus quanto bebê. Logo depois, Ana teria morrido, ou, é, Ana morre. E, independente do tamanho que Jesus tinha quando Santana morreu, mas é preciso entender uma coisa. Toda a vida de Santana, como a boa judia, era em vista, era movida pela espera do Messias. E só para a gente compreender melhor um pouquinho isso, eu vos explico. A tradição judaica, que inclusive até hoje permanece assim, é movida, é dinamizada pela espera do Messias. Para nós cristãos, que nascemos logo depois da... amigo de religião, nascemos logo depois da vinda de Jesus Cristo, essa espera se realizou nele, porque nós afirmamos que a pessoa de Jesus Cristo é o Messias, que desde o Antigo Testamento era esperado. Para a tradição judaica, Jesus não se tratou de um profeta tão somente, além de um profeta. Ele não foi considerado como um Messias. Então, toda a vida de Ana era imbuída dessa espera. Saber que o Messias viria, saber que a promessa de Deus se realizaria, a promessa essa que foi feita por tantos profetas, foi proclamada, reconhecida por tantos profetas. E esse Messias viria, não era para fazer turismo na terra, mas era para trazer a salvação, para trazer a libertação espiritual e também a libertação existencial do povo. E olha, se a gente espera essa libertação na nossa própria carne, uma vez que a gente já tem experimentado essa salvação, a gente olha para a história bíblica e lê os fatos à luz de Jesus Cristo, ou seja, é uma narrativa que tem uma luz diferente, uma compreensão diferente por causa da pessoa de Jesus Cristo. Imaginemos como é que não era o coração de Santana naquele tempo, uma vez que ela não tinha a luz e a compreensão de Jesus Cristo para ver as coisas. Toda a vida, toda a dimensão espiritual, toda a compreensão da Torá se dava unicamente em torno de Deus à espera deste Messias que ele iria enviar. E é bonito perceber a profundidade da fé, mesmo sem tantos elementos. Hoje a gente diz que acredita no céu porque Jesus falou. Hoje a gente acredita que vale a pena viver bem-aventurança, que vale a pena viver virtudes, que vale a pena cumprir os mandamentos porque Jesus Cristo fez. A gente tem um homem histórico, histórico Jesus Cristo, que tendo feito e já tendo sido provado pela ciência que de fato ele passou pelo mundo, a vida dele foi real, foi concreta, é muito mais fácil a gente dizer à luz dele que vale a pena. Mas Ana e Joaquim não teve. Ela tinha os profetas, porém os profetas diziam, eu estou falando, mas não é a meu respeito, é a respeito daquele que virá. Ou seja, era sempre essa dimensão de um suspense. Será que vai ser assim mesmo? Será que este homem vai vir? Será que essa promessa vai se realizar? Será que tudo isso é verdade? Não está todo mundo sendo enganado para viver uma vida que depois a gente vai olhar para trás e vai dizer assim, valeu a pena? Ana é nesse sentimento de comparação entre aquilo que hoje a gente acredita porque tem um fato concreto e a experiência que Ana e Joaquim tiveram, que não tinha isso. Vejamos a relação que Ana tinha com Deus em vista da espera do Messias. Aí a gente chega à conclusão de que, poxa, Ana de fato acreditava mesmo sem ter elementos. A fé de Ana não era movida por uma ilusão, porque se fosse ela não teria chegado à idade que chegou sem ter filha, ainda acreditando que seria beneficiada por Deus, agraciada por Deus, por isso carrega o nome de Ana. Mas sim ela era movida por uma certeza que dentro do coração dela era formulada. Quantas das vezes durante esse mês que nós estamos rezando juntos eu não falava sobre isso, sobre a certeza que Ana tinha e a certeza pela qual Ana se movia a não desistir de Deus. Aí tudo isso, todo este plano escatológico na vida de Ana faz com que a gente pense assim, como é que foi para Ana ver o netinho Jesus Cristo sabendo que ali diante dos seus olhos estava o Messias, por quem ela se movia, por quem ela esperou tanto tempo, por quem toda a sua vida ganhava sentido em vista de um bebezinho frágil, que ela na velhice, já nos últimos dias da sua vida, contemplava com seus olhos. Aí a gente olha para a gente e diz assim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo então da minha fé, que tendo tantos elementos concretos, eu ainda fico duvidando, eu ainda não consigo empreender esforços, até mesmo me sentir motivado a acreditar que a salvação é para mim. Esse Messias de fato veio ao mundo, mas não foi para o meu vizinho, foi para mim, foi para aqueles que chamam sobre a minha responsabilidade, foi para aqueles que são alcançados com o meu trabalho e que é que de fato move o meu coração para abandonar tantas dúvidas, tantos questionamentos e a luz do testemunho de Andes Joaquim sustentar que Deus é por mais. E aí eu queria trazer um relato da vida de Madre Rosa, uma experiência mística que ela teve e que nos ajuda a mergulhar nesse sentido para finalizar com a passagem bíblica que nós acabamos de ler. Foi tão à união com o meu amado Jesus Cristo que eu exclamava, Ai de mim, vou morrer! O fogo me queimava, eis que assim tão próximo se encontrava o meu amor, Jesus, que sempre estava preocupada se percebesse alguma coisa, mas logo que podia me retirava e então, ó, o que eu provava. Fui adimoestada sobre algo a fazer, instruiu-me sobre o meu amor, sobre o grau com que ele se comunica a alma, mas não sou capaz de dizer tudo. Sinto que tenho claro as coisas como me foram ditas, mas não sou eu capaz de descrevê-la todas. Vi tudo imenso, grande, inigualável, com a alma. Para receber esse amor, deve ser bem purificado. Assim sente que se queima e se consome no mais ardente desejo de se consumir e queimar. Ó mistério incompreensível! Esse relato de Madri Rosa fala de um dos encontros que ela teve com Jesus Cristo na capela. E quando ela rezava diante do Sacrário, ela sentia todos esses sentimentos que ela descreve para dizer a materialidade da relação que ela tinha com o Divino Filho, com Jesus Cristo. Era uma experiência que abrazava o seu coração, fazia com que ela se estremecesse por inteira, dizendo, é ele, ele está aqui. E quando ela disse que via a obra enorme, ou seja, a missão que ela tinha para fazer muito grande, aí ela se sentia mais ainda abrazada, não pela missão, mas pelo Jesus que ela estava contemplando e que era tão concreto que ela enfrentava de cara a missão que ela tinha. Esta é a experiência de Madri Rosa. Imaginemos como não foi para a Ana, na sua velhice, já com o corpo fracassando, nas forças, na dimensão biológica, essa fé que moveu a Ana a vida inteira a suportar tantas coisas, as consequências do exílio, mas vê a promessa nos seus olhos. Ana, Madri Rosa e nós. Como que eu me sinto na minha relação com Jesus Cristo? Nós estamos passando o tempo de pandemia, tanta coisa está sendo reinventada, tanta situação precisa ser refeita, e quando eu me coloco diante de Jesus, que está presente no nosso meio, como que eu me sinto? Ah, Padre, eu não sinto nada, no meu corpo eu não me arrepio, ah, Padre, eu não sinto no meu coração. Mas a experiência não é um sentir, a pele arrepiar, porque estas sensações corpóreas vão depender muito do biológico de cada pessoa. Tem pessoa que reage biologicamente, de uma forma bem sensível, a qualquer tipo de manifestação, tem outras que não. Talvez você não sinta estas coisas, porque faz parte da sua própria identidade, não sentir, ou porque aquela sua relação com Deus ainda não está no nível de... Deus não está pedindo que você se arrepie, Deus está pedindo que você perceba e proclame que é Ele. É Ele que caminha com você, é Ele que te sustenta, que a passagem dEle por este mundo não acabou quando Ele morreu, na sexta-feira santa, permanece. Ele está aí contigo. Padre, é difícil perceber diante de tanta coisa difícil. Se você consegue olhar para a cruz e imaginar que ali aconteceu a experiência mais profunda de Deus, por que que nas coisas difíceis da sua casa você não pode imaginar que Ele também está? Peçamos, meus irmãos, neste quinto dia da novena, que assim como Ana teve a experiência de se relacionar com seu neto, talvez, segundo o relato apócrifo, ela viu uma ou duas vezes. Mas se foi o suficiente e também se nem tivesse acontecido, não importaria, porque para Ana a certeza de que o Messias viria já era tão estabilizada que independente se ela visse ou não, ela saberia que Deus não falha. vamos pedir a Ana que interceda por nós, para que sabendo nós que Cristo é conosco, nós possamos crescer na nossa relação com Ele e viver uma experiência mística, não sobrenatural, como Madre Rosa viveu. Essa experiência foi a dela. Deus tem a experiência dEle conosco, é particular e subjetiva, mas que a gente não despedisse, independente do tipo de experiência que nós venhamos a viver. Movido, portanto, por isso, vamos rezar agora a ladainha. Senhor, tem piedade de nós. Jesus Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Jesus Cristo, ouve-nos. Jesus Cristo, atende-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tem piedade de nós. Filho Redentor do Mundo, que sois Deus, tem piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tem piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem piedade de nós. Senhora Santana, rogai por nós. Mãe da Mãe de Deus, rogai por nós. Insigne a avó de Cristo, rogai por nós. Esposa digníssima de São Joaquim, rogai por nós. Sogra do Patriarca São José, rogai por nós. Filha de Santa Emeresciana, rogai por nós. Filha dos Patriarcas, rogai por nós. Raiz e Gessé, rogai por nós. Descendente da Estirpe Real, rogai por nós. Fiel aos Santos Profetas, rogai por nós. Serva da Aliança, rogai por nós. Modelo de Devoção, rogai por nós. Modelo de Paciência, rogai por nós. Refúgio dos Pecadores, rogai por nós. Alive e Alegria dos Aflitos, rogai por nós. Mãe Consoladora das Viúvas, rogai por nós. Amparo dos Mais Pobres, rogai por nós. Mestre e Educadora das Virgens, rogai por nós. Advogada de Seus Devotos, rogai por nós. Luz e Refúgio de todos os que a invocam, rogai por nós. Vaso da Redenção, rogai por nós. Tesouro da Paciência, rogai por nós. Casa da Bondade, rogai por nós. Mão que para Deus aponta, rogai por nós. Nuvem de Benção, rogai por nós. Fonte de Conversão, rogai por nós. Raiz do Verbo Divino, rogai por nós. Santa Ana Gloriosa, rogai por nós. Rogai por nós, ó Gloriosa Ana, para que sejamos dignos às promessas de Cristo. Amém. E com esta confiança olhemos para as imagens e rezemos agora o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória ao Pai. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado a você que esteve conosco neste quinto dia da novena, aquilo que eu sempre tenho pedido. Às vezes existem pessoas na nosso convívio que seria muito bom que rezasse conosco este dia, ainda bem se ela está rezando já, mas este dia especificamente diante da reflexão. Então convido você a compartilhar, a enviar, se desejar este vídeo para outras pessoas. É bom que a gente tenha essa atitude de nutrir às outras pessoas com a palavra de carinho, mas com a palavra que revigore a vida das pessoas. Amanhã nos encontramos aqui, através deste canal, para rezar o sexto dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre a sua família, sobre as preces que você está implorando na chanovena, a benção de Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santana vos esconda no coração de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser. Amém. Amém.